Oi pessoal, pra quem me conhece, eu me chamo Socorro Sans e hoje eu vou mostrar pra vocês como multiplicar sabão líquido, tá? Eu vou multiplicar, eu já multipliquei isso aqui, né? 200ml, transformei em 400ml e vou mostrar pra vocês como. Eu já tô com meu sabão aqui, ó, que eu tô com o celular na mão, mas olha, bem grosso. Espero que vocês gostem, se você gostou, curte, compartilhe o vídeo e se inscreve pra tá me dando uma força, tá bom? Então vamos lá pra o vídeo pra ver como que ficou essa multiplicação de sabonete líquido. Bora lá, pessoal! E aí Então olha só, gente, como esse sabonete líquido é de 200ml e eu só quero fazer uma multiplicação dele, então eu vou usar 100ml de água, tá bom? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver onde é 100ml, peraí, tá bom? Deixa eu ver onde é 100ml de água, tá bom? Aqui, ó Deixa eu tirar um pouco Não sei se dá pra vocês verem aqui 100ml de água, tá? Então eu vou colocar nesse pote aqui, ó 100ml Vou colocar o meu sal, tá? Bem pouquinho sal Pronto, já dilui, ó Já dilui o sal Agora eu vou colocar 100ml de detergente, tá? Vou colocar aqui, ó 100ml também, tá bom? Tá bom? Olha só Se dá pra vocês verem 100ml também, tá bom? Aí eu venho e despejo aqui na água Ele já fica grosso, ó Ele já fica grosso, ó Ele já fica grosso assim, tá vendo, pessoal? Tá vendo como ele já tá grosso? Agora eu vou tá abrindo aqui, ó E vou tá despejando aqui, ó Eu coloquei o detergente neutro, é branco Porque o sabonete, ele é branco, tá? Poderia colocar um detergente de outra cor Amarelo, verde, vermelho Poderia sim Mas eu não quis, né? Eu preferi tá colocando a mesma cor aí Do sabonete, tá, pessoal? Aqui, ó O refil é de 200 Vai render 400 Por que 400? Porque foi 100ml de água E 100ml de detergente, tá, pessoal? E assim vocês misturam bem Vocês podem tá acrescentando aí Uma colherzinha de chá de glicerina, tá? Eu vou colocar, porém agora não Porque eu procurei Depois da mudança eu não achei, gente Mas quanto mais vocês puder colocar aí Ou uma colherzinha de açúcar Ou uma de glicerina Isso é muito bom Porque quando a gente lavar a mão Isso vai proteger mais ainda, né? Então é isso, gente Olha só A mesma consistência Por quê? Levou 100ml de água Mas também levou 100ml de detergente Fora a colherzinha de sal Que espessa mais, né? Que é um espessante Vai deixar aí mais grosso Então, olha, gente Não esquece de mexer bem Tá? E desde já Já vou pedindo a vocês E quem gostou Se inscreve Se inscreve aí no canal Deixa um like, tá bom? Compartilha aí com os amigos de vocês Pra vocês Pra vocês Pra vocês Mostrar Como que a gente Pode economizar, né? A gente Veve no mundo hoje As coisas tão caras Que se a gente puder Economizar É bom Né? Então, ó Ficou bem bonito O sabão Ficou bem grosso, tá, pessoal? E não sai o cheiro Mesmo você colocando a água E dá até gente Eita, Jesus Eu derramei, gente Não sai o cheiro, gente Olha aí Tá muito grosso, tá vendo? Não sai o cheiro Porque Esse sabonete Ele é muito É... Muito forte Vocês vão estar podendo usar E outras marcas também Eu vou ajeitar aqui O celular Pra vocês verem aqui, ó Olha só Peraí que tem água ainda aqui Que eu lavei, né? Aí fica a água Até sair o sabonete Agora Ó Agora que vai sair o sabonete Olha lá Ó Olha Tá vendo? Grosso E olha Olha só, gente Tá o maior cheiro aqui Pena que no celular Não dá pra vocês Sentirem o cheiro, né? Mas olha, gente Bom mesmo, tá, gente? Então faz aí É uma economia Você compra um refil Né? Que depois eu vou lavar Ó Vocês compram um refil De 200 E transformam em 400 Tem economia melhor, gente? Não tem, né? É uma ótima economia Agora eu vou estar ali Fazendo mais uma receita Junto com vocês Tá bom? Ou eu deixo pra próxima Tá, pessoal? Vamos encerrar aqui hoje Com essa Agradeço a todos vocês De coração Quem gostou Deixe um like Se inscreve no canal E até o meu próximo vídeo Se Deus quiser Tá, pessoal? Tô ali, ó Pra vocês verem ali no espelho Deus abençoe vocês O vídeo vai ser pequeno hoje Vou resolver se eu coloco Mais um vídeo aqui Ou não Tá, ó Meu beijo Deus abençoe cada um de vocês E tchau, tchau, pessoal Tchau, tchau